Salve rapaziada, a Razuki aqui com o Dezio Atalho e os veículos do Jurassic World Vídeo rapidinho, vídeo relâmpago, vídeo ligeiro Mostrando pra você hoje, o agressor caçador custa 50 mil Você compra aqui esse tipinho que é igualzinho o outro É igualzinho o outro, mas esse tem um, ah esse aqui tem um step na frente É bom ó, no lugar do para-choque, por que não o step? Que já, né, ele previne a colisão ali pra você Bacana, esse veículo é bem legalzinho, que ele vai rápido, né Mas sei lá, acho que tem muito veículo lá nesse jogo, não precisaria de tanto veículo Vai ter uns bem legais, esse aqui é maneiro Não é um dos mais legais, mas também não é um dos piores O que você achou? Você concordou comigo ou não? Deixa aí sua mensagem falando quais são suas impressões Esse foi o vídeo relâmpago de hoje Mostrando bonequinhos, personagens e carros e motos e coisas, tudo Os negócios